Hoje aconteceu uma coisa boba, simples, inusitada, mas ao mesmo tempo mexeu comigo de alguma forma. Eu tava aqui em casa escrevendo, que tem varanda aqui no apartamento, e eu fui abrir meu caderno, esse caderno aqui, e quando eu foliei as páginas tinha uma folha solta aqui, e ela voou, e tipo, e eu vi ela, não, ela foi, tipo, passou por debaixo da varanda e começou a cair. E aí eu fui pra varanda naquela sensação de impotência, né, que você não tava tão perto que não podia fazer mais nada. Ela começou a voar, tentou entrar na casa do vizinho, bater na janela dele, mas tinha uma rede de segurança, ela não entrou. E eu fiquei olhando assim, fiquei agoniado, eu falei, cara, e agora? E ela foi, 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 caiu, e de repente ela sumiu, e o vento levou ela pra um lugar qualquer. Tipo, ah, só uma folha de papel, que se dane. Mas na hora eu pensei, cara, eu anotei alguma coisa naquela folha de papel, podia ser uma ideia, texto legal, alguma coisa que eu tinha escrito, tava guardada ali porque era importante. Peguei minha chave, saí de casa, desci e fui procurar. Fui em todos os lugares possíveis e inimagináveis e não encontrei a folha. E aí eu fiquei angustiado, comecei a pensar sobre essa angústia. E o que me angustiou foi justamente essa questão de ter perdido uma ideia minha. Eu gosto muito de escrever, tenho o hábito de escrever, e aí eu sempre escrevo, então, as minhas ideias. Às vezes é ideia pra um vídeo, às vezes é ideia pra um texto, às vezes é uma ideia pra vida, sei lá, um insight, uma reflexão, qualquer coisa. E eu comecei a pensar nisso e, assim, eu percebi que eu sou um cara que eu coleciono ideias, assim. Não necessariamente são ideias fantásticas, ideias geniais, super criativas e tal, mas quando você adquire o hábito de anotar as suas ideias, isso estimula as suas ideias. Anotar as ideias também tem esse sentido de ser uma forma de condicionar essas ideias a virem sempre a minha cabeça. É como se eu abrisse um espaço na minha cabeça e delimitasse, olha aqui, é um espaço pras ideias aparecerem. E isso me fez pensar que isso tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. O lado bom, acho que é um lado óbvio, que você ter suas ideias anotadas, você tem acesso a elas. Então eu fico pensando nas minhas ideias como uma grande biblioteca de criatividade, assim, sabe? E eu vou lá, pegar aquele texto e releio, reescrevo. E esse é um hábito importante pra mim, porque isso é uma forma de eu manter o meu olhar afiado sobre o mundo. Inclusive, esse é o motivo que eu mantenho esse canal existindo. Ele me estimula a ter um olhar diferente pras coisas que eu vivo. Então esses cadernos e esses blocos, eles são uma espécie de caldeirão, onde as ideias ficam ali cozinhando, onde elas ficam fermentando, talvez. Até que um dia eu vou lá, pego e transformo elas em alguma coisa. Esse é o lado bom, mas tem um lado ruim também, que é assim, comecei a perceber que isso me angustia um pouco, porque eu tenho um monte de ideias escritas, um monte de ideias espalhadas. De alguma forma é como se isso fosse um monte de pontas soltas, sabe? Que eu não consegui dar um fim pra isso. Tipo, eu tenho ideia e tenho outra ideia e tenho outra ideia e tenho outra ideia. E isso é meio, tipo, meio asfixiante, assim, sabe? De dar uma certa agonia, porque eu tenho uma coleção de ideias, só que a maioria dessas ideias não se tornaram nada e talvez não se tornem nada. As ideias, elas, de alguma forma, a função delas é serem realizadas. O meu celular também é uma pequena coleção de ideias guardadas. Só que, ao invés de serem ideias escritas, ele é uma coleção de ideias musicais. Eu tenho esse aplicativo de gravador de voz e toda vez que eu tô tocando violão e faço uma melodia legal, eu gravo aquela melodia pra guardar, pra um dia transformar isso em uma música. Então é uma coleção com várias músicas de 30 segundos, 1 minuto, várias ideias de temas musicais que eu nunca transformei em nada. No momento, aqui, tem 110 faixas. A última coisa que eu gravei, ó. Brasília, 14 de outubro de 2016. Essa música é legal, viu? Mas hoje, eu vou usar uma dessas ideias. Um, dois, três, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. A criatividade é a nossa ferramenta principal. Acho que a coisa mais importante que a gente tem na vida é a criatividade. É isso que torna cada um de nós seres únicos. É a nossa forma de conectar ideias e criar uma coisa nova a partir disso. Se não, seria todo mundo igual. Isso me fez pensar que talvez eu valorize demais essas ideias que eu tenho. Eu não sei se é uma coisa tão legal, porque isso acaba travando e prendendo a gente. Enfim, só acho que essa folha que caiu, que voou, no final das contas, essa foi uma bela metáfora. As ideias, elas são feitas para voarem, para, tipo, irem para o mundo mesmo. A criatividade, ela é só um ato de parir. Só que do momento que eu crio essa ideia, do momento que eu coloco para fora essa ideia, de certa forma ela não pertence mais a mim. No momento que eu crio e faço um vídeo, que é um produto da criatividade, esse vídeo não pertence mais a mim. Lógico que ele é meu, está no meu canal, mas eu não tenho mais controle sobre ele. Não conheço todos vocês que estão assistindo, não sei aonde vocês estão assistindo, quando vocês estão assistindo. Então no momento que a gente cria algo, a gente não tem mais controle sobre aquilo. Isso tudo me ensinou que a única forma que eu tenho de manter minhas ideias a salvo, não é deixando elas numa coleção de caderno ou numa folha longe da varanda. A única forma que eu tenho realmente de conservar as ideias é compartilhar elas. Porque assim ela vai pertencer a todos vocês e não vai ficar só comigo. E é assim, pensando na minha folha que está aí solta pelo mundo voando, que se termina o vídeo. E é assim, pensando na minha folha que está aí solta pelo mundo voando, que se termina o vídeo. E é assim, pensando na minha folha, que está aí solta pelo mundo voando, que está aí solta pelo mundo voando. Legenda Adriana Zanotto